Quem quer ganhar um PIPA 15 do Xbox? Quem aceita o desafio de comer uma mexerica inteira com casca e tudo? Fala o primeiro a falar, vem! Quem mais? Quem mais? Tem campeante! Tem campeante! É o feio! Feio! Você tem o jogo? Eu tenho o jogo! Quem não tem? Quem não tem o jogo? Bonito! Bonito! Viado! Viado! Peraí, peraí, peraí! Pra vocês entenderem, todo mundo odeia o bonito e qualquer outro que não seja ele todo mundo gosta! Vai! Vai ganhar um PIPA 15! Peraí, peraí, você não tem o jogo? É! Eu tenho o jogo? É, eu tenho essa baixada! Quem não tem a porra do jogo? Fala a verdade! Então vem que você vai ganhar e você compra o Xbox! É! Vem pela loucura da mexerica! Vem aqui você que eu sou bosta! Vem aqui! Vem aqui! Você vai vim! Agora você vai vim! Vem! 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 É o mais famosinho e cheio de querer! Vem! Não interessa! Eu tenho jogo! Eu tenho jogo! Tem que comer com casca e tudo até esse carocinho! Quer o carocinho? Aqui! Tem que comer primeiro, mais rápido ganha! Peraí! Não! Vai! Olha o tamanho dele! Come essa bosta e cala a boca! Calma! Calma! Um! Dois! Três! Tá valendo! Uba! 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 Vai! Você não vai comer! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Quem vai? Vai! 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 Fala aqui! É gostoso? Uma bebida! Mais duas vai! Vai que dá! Você é grandão, você é forte, alimento! Os animais comem assim! Os animais comem assim! Naná! Os animais não descascam! Naná! Naná! A gente vai lá na África comem mexerica assim! O meu gosto! A gata é amarga! É! A vida é amarga! Amarga aquela... Não! Sabe o que é amarga? Sabe o que é amarga? Você sabe o que é? Isso é uma coisa amarga! Vou matar ele! Vai lá! Mata! 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 E como a produção me convidou, disse que quem tem que comer a segunda é você! Pode comer! É mesmo você tem que comer, né? Eu não tenho, mas vai comer pra mim! Eu nunca joguei futebol, eu sou goleiro, defendo todos os pênaltis e agora eu quero essa porra! E você cala a boca e come só! Sabe o que eu vou ter que comer? Porque nem o filho da puta teve coragem de comer aqui! Um desses filhos... Vai! Vai! Vai cortar o cabelo primeiro! Pode começar! Vai! Come rapidão! Mais rápido do que eu venho dito! Mais rápido é mais a boca! Isso! Tô sentindo o jogo das minhas mãos, ó! Se vomitar eu vou perder o jogo e eu vou te enfiar o mundo na cara, hein! Custa 200, conta uma porra dessa! Custa 200, conta eu quero o jogo! Ó! Tô sentindo que é meu! Come rápido essa merda! Tem que acabar o campeonato hoje ainda! Vai! 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 Ele acabou de tomar refrigerante de adulto e tá com dificuldade de engolir! O drink! Ô, Feio! Vem aqui pra ilustrar a cena! Feio! Vem aqui! Feio! Me ouve seu... Vem aqui! Não quer saber! Vem aqui! Que folgado, velho! Quando eu esperar! Vem aqui! Então engole essa merda! Vamos! Vai! Mais um! Vai! Vai! Tá valendo! O Feio tá bravo com você! O Feio vai pra final! Põe na boca! 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 Engole! Eu tô em meio do estoque! Tudinho! Isso! Palmas! Palmas! Ei! Ganhei! 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 Não! Eu ganhei! Eu vou perder! Você vai engolir! Ei! Acabou, acabou, acabou!